Bem-vindo à Cidade dos Bichos, onde a festa nunca para! Mas o Rei Viking planeja acabar com todo o vilarejo usando o seu exército de robôs de aço. Só que... Super Rabbit Boy entra em ação! Nosso herói precisa enfrentar seis níveis desafiadores e derrotar os robôs do Rei Viking. Será que ele vai conseguir? Você pode ajudar? Press Start! O livro que é o maior sucesso nos Estados Unidos acaba de chegar ao Brasil. Descubra no site da Editora Fundamento e nas livrarias.